O corpo feminino sofre muitas mudanças ao longo dos anos. E uma fase muito característica pelas alterações hormonais é a menopausa. E para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, eu recebo o ginecologista Eduardo Galeto. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui. O teu programa é muito assistido e eu me sinto honrado em ter sido convidado mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos a sua presença. Então, doutor, a partir de qual idade a mulher costuma entrar na menopausa? Bom, a menopausa é o momento em que os ovários param de funcionar. E o sintoma mais característico é a parada das menstruações, seguido por vários sintomas. E algumas mulheres têm isso antecipado. Aí é chamado de menopausa precoce. E é um desastre para a vida da mulher. Se todos os hormônios importantes que comandam hidratação da pele, frescor dos cabelos, libido, a vida sexual, um bom desempenho, uma boa performance, isso acontecer precocemente. Então, é muito importante se prevenir e saber o que fazer em fase tão importante. A menopausa é a parada das menstruações. Mas o período em que a mulher desenvolve vários desses sintomas é chamado de climatério. O climatério pode ser curto, mais longo, né? Mas é o período da vida da mulher antes e depois da parada das menstruações. E essa menopausa precoce, por que isso acontece? Bom, algumas mulheres podem ter uma eliminação dos seus ovários, uma extração cirúrgica por doença. Então, a oforectomia, que é necessária em algumas mulheres, determina a retirada do órgão sexual mais importante que ela tem. Mas, geneticamente, a mulher é programada para ter uma falência na vida dos ovários. Ovários produzem células reprodutivas, os gametas femininos, que são os óvulos. E, além desses óvulos, produzem vários hormônios importantíssimos. Que a falta desses hormônios é que acarreta toda a sintomatologia e o quadro clínico da menopausa. Então, durante a menopausa, a mulher precisa tomar hormônios? Aí você me perguntou quando. Eu não respondi. Geralmente, a menopausa acontece em torno dos 48 anos, 49. Para mulheres, pode haver, então, esse acontecimento com 40, com 35, né? E, se for pensar que a falta dos ovários, da função deles, é interpretada como a falta dos hormônios femininos, então, a gente vai programar um tratamento que se chama terapia de reposição hormonal, que dura 10, 15 anos. E aí vem uma série de perguntas que a gente vai bater papo sobre isso. Quanto desses hormônios vão trazer benefício? E quanto desses hormônios também podem trazer riscos, né? É, e esse período que o senhor falou ali, né? Que a mulher, ela, em torno dos 40 anos ali, mais ou menos, ela vai começar esse processo. E quanto tempo que dura ali o processo? Porque os sintomas vêm, né? Então, quanto tempo que dura? Bom, se ela tiver, que estatisticamente, né? Acontece aos 48 anos, com 46 anos, ela já percebe um atraso em algumas menstruações, ocorre uma diminuição da libido, ela fica um pouco desanimada, tem efeitos no aspecto emocional. Para o desempenho, a performance sexual, ela já começa a notar uma redução da lubrificação, a vida sexual já começa a se tornar um pouco mais dificultada, ela já foge demais, ela não se sente tão animada. E para quem tinha, às vezes, um bom convívio conjugal, ela teria um desconforto, o marido notaria. E não só porque ela deseja ser recíproca ao carinho do marido, ela também, ela quer ter uma boa performance, um bom desempenho, né? Então, esses sintomas são desagradáveis, né? Além também de que a falta desse estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, acarreta no corpo dela, secura da pele, da parede da vagina, e também acompanha uma redução da presença do cálcio nos ossos. Vamos dizer assim que o hormônio feminino pega o cálcio, que está nos alimentos, ou em alguma reposição medicamentosa, e leva esse cálcio para dentro dos ossos. Dos 40 e poucos anos em diante, a gente percebe no consultório, dosando esses hormônios através de exames de sangue, a gente pede um exame muito importante chamado densitometria óssea. Não faz a densitometria de todo o corpo. Tecnicamente, se faz na coluna e no fêmur. O exame da coluna dá uma ideia da densidade do osso cortical, e o exame, o resultado da densitometria do fêmur, dá uma ideia da densidade, da firmeza do osso medular. Então, a mulher, além de tudo, pode ter enfraquecimentos ósseos, com uma tendência, com 50 e poucos anos, numa simples queda, ter fraturas. As mais comuns são de punho e as fraturas de fêmur. Então, imagina qual grave para uma mulher pode acontecer, né? No caso de haver esse tipo de fratura, achatamento de vértebras. Então, todos esses sintomas são sintomas muito desagradáveis. Então, a mulher, a partir do momento que ela entrou na menopausa, esses sintomas, eles vão acompanhar ela o resto da vida, ou chega um momento que eles param? Ele fica alguns anos, né? O mais comum, o mais percebido é o fogacho. Fogacho é a onda de calor. Você está linda com o teu cabelo hoje e foi usado um secador. Para uma mulher de 30 anos que não tem onda de calor, imagina pegar um secador de cabelo quente e passar no rosto, não no cabelo. Então, a onda de calor que ela sente, às vezes, é duas, três vezes ao dia. Às vezes, 20, 40 vezes. Então, a onda de calor acompanha as mulheres no climatério, na menopausa, em 70% das vezes. E como que faz? Existe alguma técnica para reduzir os impactos desses sintomas? Bom, se a mulher tem uma redução da taxa desses hormônios, principalmente o estrogênio, eu poderia compará-la como um jardim de flores em que alguém esqueceu de colocar adubo. Então, as flores vão murchar e essa palavra, apesar de ser um pouco desagradável, ela murcha os lábios da vagina, a própria estrutura da vulva, a pele, flacidez do tecido conjuntivo. Então, ela tem sinais de envelhecimento muito mais, que se instalam muito mais cedo. E a programação de um tratamento, através da reposição de hormônios, ela pode usar comprimidos, ela pode usar gel, ela pode usar injeções, ela pode usar várias formas de administração de um ou mais hormônios combinados. E essa utilização de hormônios vai reduzir esses sintomas e vamos dizer que a gente vai atrasar o envelhecimento dela. E a discussão sobre os vários tipos de tratamento, que hoje também é abordada por endocrinologistas, a gente tem equipes multidisciplinares, mas principalmente a ginecologia, que centraliza a conduta e o tratamento dessas mulheres. Mulheres de 55, 60 anos, que percebem uma queda, uma redução importante da libido, elas utilizam esses hormônios femininos, que são os estrogênios, e algumas vezes a gente tem apresentações de pele ou por via oral, também de alguns tipos de androgênios ou hormônios masculinos, principalmente a testosterona e seus derivados, que usados em dose pequena, não vão causar esses efeitos que as mulheres temem, de oleosidade, acne, aumento dos pelos, e por isso algumas vezes quando a gente vai iniciar uma reposição também de testosterona, por exemplo, elas têm muito medo, e aí a gente tem que ter um trabalho todo de explicar que vai ser utilizado em doses baixas, aumenta a performance, não só a libido, mas como interesse pela vida, pelas coisas, ganho de, não exagerado, mas manutenção da massa muscular, e hoje nós estamos vendo mulheres de 65, de 70, que tem aspecto, porque existe uma busca hoje, não só pela qualidade estética, facial, uma procura imensa por procedimentos estéticos, harmonização facial, preenchimentos em todas as partes do corpo, mas como também um entendimento maior da importância, não só de utilizar o hormônio, mas a mulher que utiliza o hormônio, ela vai ser beneficiada, mas se ela não tiver uma alimentação correta, hábitos de vida saudáveis, exercício, manutenção da massa muscular, como eu falei, ela vai ter um atraso em aproveitar a vida maravilhosa que nós temos ao nosso redor. Então você mulher que está passando por esse momento, se identificou com alguns dos sintomas que o doutor citou aqui, então não se desespere, basta buscar a ajuda de um profissional ali, para seguir a vida adiante normalmente, com saúde, né doutor? Essa mulher que faz acompanhamento no período da menopausa, tem que lembrar que ela está no processo de envelhecimento natural, e saber envelhecer com alegria, e aproveitando a família, e as coisas boas da vida, é importantíssimo, e lembrar que essas mulheres também tem uma maior incidência de câncer, tanto ginecológico, como de outras partes, a gente cuida muito dessa parte, através da realização dos exames, da mamografia anual, e falta tempo, né, para a gente falar tudo. Isso é muito vasto, né, então já fica aí o convite para uma próxima vez, para a gente continuar a conversa. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela participação.